Nelfid na PAN, oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A guerra fria entre Estados Unidos e China está alcançando patamares cada vez mais elevados. Desde o ano passado, tanto os Estados Unidos como a China vinham travando uma batalha comercial que agora se intensificou por conta do coronavírus. O governo americano vem acusando a China de ter sido negligente na questão da Covid-19 e, ultimamente, vem atacando o governo do Xi Jinping. E ontem, os Estados Unidos acusaram hackers chineses e iranianos de estarem tentando roubar informações e pesquisas de universidades e indústrias farmacêuticas americanas que estão desenvolvendo remédios e vacina para o novo coronavírus. Em jogo está um mercado de bilhões de dólares. O mundo inteiro está em busca de um remédio e de uma vacina para que as pessoas possam sair às ruas com tranquilidade. E o país que conseguir primeiro alcançar tanto a vacina quanto o remédio ganhará bilhões de dólares. Bom, pessoal, é isso aí. Mais informações em nelfeed.com.br e até mais.